A CIDADE NO BRASIL Mas antes eu devo parabenizar, felicitar o jovem vencedor do último desafio Eu sei que todo mundo rebolou, muita gente rebolou Como uma tartaruga, eles rebolaram Mas o jovem acertou e ele merece o prêmio Coloca a foto dele aí, coloca a foto dele aí, por favor, ele merece Em xadristas do Clube 14 Bis, a aula de hoje é sobre o mate de Filidor Quem é Filidor? Foi um campeão do mundo de xadrez do século XVIII, 1700, por aí Ele escreveu um livro de xadrez E nesse livro ele mostra um checkmate do reencurralado E é um checkmate que aparece muito nas partidas Não é um mate assim, que raramente acontece Pelo contrário, acontece com uma certa regularidade E quando você ganha uma partida por ele, dando o mate de Filidor Você fica todo contente, quer mostrar para todo mundo Porque você fez algo artístico Vamos ver essa obra artística Por exemplo, essa posição Essa posição As brancas têm cinco peões, as pretas têm seis peões As pretas têm duas dois, as brancas têm um A preta têm um cavalo, a branca têm um cavalo Dama e dama e biscaval Vamos dizer assim que tem um certo equilíbrio Porém, o rei preto está numa posição mais, vamos dizer assim, vulnerável E vamos dizer que as peças pretas Elas não estão muito bem colocadas no tabuleiro Porque parece que o rei está muito desprotegido Olha por que está desprotegido Check! E agora? E agora? Aqui não pode jogar Porque check de bispo Nada tampa o check Então qual é o único lance das pretas? O único lance das pretas é a quem? Aqui, H8 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Bom, e agora? O que vai? Quem jogará o jogador de branca? Check de cavalo Check! O que fará agora a preta? O único lance Agora, olha que bonito Olha que bonito Olha que bonito Eu tiro o cavalo e falo Check de cavalo Check de dama Check de cavalo Check de dama É check duplo Descoberto Onde vai o rei? Para cá não pode Que o bispo pega Aqui não Não pode tomar o cavalo Que é check de dama Então o que faz? Aqui não pode vir O único lance Aqui Voltou aí Agora a dama vem aqui E dá um abraço E dá um beijo Um beijo Um beijo Vamos lá vai Joguei peça Lavou a outra Check, 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 check O rei não pode tomar Porque o cavalo dá check Então o que que? O único lance das pretas é Turre por dama Então neste momento Neste momento Aparece o mate do rei Encorralado O cavalo de H6 Um, dois, três, quatro, cinco, seis Cavalo de H6 vem aqui Para F7 F, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Check mate Entenderam o mate de febre? Mate tão bonito Então vou fazer agora Rapidamente Rapidamente esse check Vamos imaginar até que Que eu estou Vamos dizer assim Numa posição aqui Vou dar um pouquinho A posição da torre E eu dou check aqui Dama aqui Agora essa torre pode vir aqui Mas eu capturo Certo? Aqui não pode vir Que é check de bispo Então o que que vai acontecer? O rei para cá Daí eu dou check aqui Duplo até O que que vai fazer o rei? Vem para cá Agora check duplo Check duplo De dama e de cavalo Vem para cá Check Só a torre pode pegar essa dama Porque o cavalo pegaria Se o rei tomasse a dama Tomou aqui Agora qual é o check mate? Check mate Vitória das pretas Esse é o mate do rei Encorralado Mate de feridor Que foi também Um compositor de ópera Um homem muito assim Intelectual Obrigado Keep it coming love Keep it coming love Don't stop E aí E aí